Blá, 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 bl E a malta que o diga Mais um toque para trás Mais um toque para a frente E assim se passa o dia O blá 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 E o pá rá pá rá pá pá É sempre de gás a fundo Mais um toque para baixo Mais um toque para cima Já sei qual é o assunto Estás sempre de boca aberta Quem muito fala Ou não esqueça Estás sempre de boca aberta Quem muito fala Ou não acerta Um bíblos Estás sempre de boca aberta Quem muito fala Ou não acerta Estás sempre de boca aberta Quem muito fala Ou não acerta Vamos lá 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 Blá blá blá, blá 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 E a malta que o liga Mais um toque para trás Mais um toque para a frente E assim se passa o dia O blá 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 E o pá-rá-pá-rá-pá-pá É sempre de gás a fundo Mais um toque para baixo Mais um toque para cima Já sei qual é o assunto Estás sempre de boca aberta Quem muito fala Ou de lancesa Estás sempre de boca aberta Quem muito fala Ou de lancesa Está sempre de boca aberta Quem muito fala Ou de lancesa Estás sempre de boca aberta Quem muito fala Ou de lancesa Vamos lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá... Tá sempre de boca aberta Quem muito fala Vou fazer essa Tá sempre de boca aberta Quem muito fala Vou fazer essa Tá sempre de boca aberta Quem muito fala Vou fazer essa Tá sempre de boca aberta Quem muito fala Vou fazer essa Vamos lá La, 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 la... Hey, hey! La, 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 la... La, 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 la... Tchau, tchau.